Enfim, chegou o dia dele, o TP-Link Arche C6, um dos roteadores gigabits mais vendidos, tem um bom custo-benefício, entrega muitas funções e nós vamos ver tudo sobre ele nesse vídeo. O C6 é um roteador Dual Band que em 2.4 no padrão N pode chegar até 300 megabits por segundo e possui 100 miliwatts de potência. No padrão AC, em 5 GHz, ele tem 200 miliwatts de potência e pode chegar até 867 megabits por segundo. Lembrando sempre que são valores teóricos de acordo com o protocolo com o padrão E3802.11, o que difere da velocidade contratada com seu provedor ou operadora. Aqui nós temos 5 antenas, sendo 4 externas e 1 interna. Possui um CPU Qualcomm e de acordo com o site OpenWRT, esse CPU é de 775 MHz. E tem 16 MB de memória flash e 128 MB de memória RAM. Tem também o MUMIMO 2x2, que é a capacidade do roteador de comunicar com dois dispositivos ao mesmo tempo com a mesma qualidade. E também possui BINFORM, tecnologia que concentra o sinal em dispositivos individualmente para melhorar a conexão. Algo que me chamou a atenção nele também é que ele já tem suporte a WPA3, que é um padrão de segurança mais atual e mais confiável. E sem falar que ele também tem suporte a rede Mesh. Utiliza uma tecnologia chamada OneMesh, que é uma marca registrada da TP-Link baseada no Mesh convencional, que basicamente você consegue utilizar o roteador e outros repetidores Mesh, formando uma rede unificada, uma única rede, em vez de instalar repetidores comuns, que cada um deles fornecem uma rede, um SSID diferente. Se você não conhece, vale muito a pena entender como que funciona essa rede Mesh, depois você confere o vídeo aqui no canal dedicado a explicar isso. Isso é bem legal, não só o C6, como outros roteadores também da TP-Link, estão recebendo atualizações através de novos firmers para ter suporte à rede OneMesh. E para usufruir dessa tecnologia, você vai precisar de um roteador com suporte a OneMesh, e vai precisar de repetidores Mesh. Não tem como você utilizar, por exemplo, dois C6 para formar uma rede Mesh, não. Você vai precisar de repetidores como esses que estão aparecendo aí para vocês. Outra coisa bem interessante no C6 também é que ele tem suporte a Alexa, porém não está disponível ainda no Brasil. Pelo menos na data de gravação desse vídeo, fiz alguns testes e não consegui usar ainda. Mas eu acredito que daqui a pouco a TP-Link lança atualizações e libera de vez essa função para nós brasileiros. E se você quiser adquirir o C6, eu vou deixar links aqui na descrição. Eu sempre pesquiso os melhores preços, são lojas confiáveis, lojas parceiras aqui do canal. E você comprando através desses links, você ajuda muito o canal e me incentiva a trazer cada dia mais conteúdo de qualidade para vocês. Bora lá fazer um unboxing, depois vamos ter uma visão geral de todas as configurações possíveis nele. Vamos fazer teste de velocidade e muito mais. Acompanha tudo aí, galera. Vamos abrir. A caixa não tem muito o que mostrar, já comentei tudo com vocês. Alguns manuais. Olha o garotão aí. Já vamos tirar aqui. Antes de mostrar ele, aqui então nós temos a fonte. Liga ele na tomada. Fontezinha bivolt. E um cabinho de rede CAT 5E. E olha ele aí. Com suas quatro anteninhas externas. Tem um design até que legal. Olha aí. Aqui então nós temos as quatro portas LAN e uma UAN, todas elas gigabit. Ou seja, você vai conseguir receber e transmitir velocidade de internet acima de 100 MB. Temos aqui então o conector da fonte, botão de liga e desliga, o roteador, botãozinho de reset. E um botãozinho aí para desativar ou ativar o Wi-Fi. Ou a função WPS. É um produto homologado pela Anatel. O selo já está aqui. E aqui embaixo a gente tem todas as informações dele. Informações da rede Wi-Fi, senha. Temos a opção também de colocar parafusos na parede e pendurar ele lá, fixar ele na parede. Algumas entradas de ar dos lados. E eu já vou ligar ele aqui para a gente fazer as primeiras configurações. Assim que você ligar ele na tomada, automaticamente ele vai gerar essas duas redes para você. Então é só você se conectar a uma delas. As informações estão embaixo do roteador. Depois você pode fazer o download do aplicativo Tether. Muito fácil de configuração, muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Mas como eu sou um usuário hardcore e eu sei que tem uma galera que gosta, eu vou conectar ele no meu PC para a gente ver todas as configurações. Até as configurações mais avançadas do roteador. Então se liga aí. Eu acabei de conectar um cabo em uma das portas LAN e mandei aqui para o meu PC. E para realizar a configuração é só digitar o IP desse roteador aqui no navegador. Que é 192.168.0.1. Ou também é só digitar tplinkwifi.net. De cara você vai precisar criar uma senha de acesso às configurações. Então isso aqui é muito importante você fazer. Colocar uma senha é difícil. Porque se alguém descobrir essa senha você pode ter sérios problemas. Porque a pessoa terá acesso a todas as configurações do seu roteador. Prontinho. Agora vamos digitar de novo para entrar nas configurações. Aqui vamos selecionar o nosso fuso horário. Próximo. Essa é a parte que nós vamos selecionar a configuração utilizada pelo seu provedor. Então automaticamente ele já detectou que a minha configuração é dinâmico. A maioria das configurações vai estar sim ou PPOE. Se for PPOE você vai precisar de um nome de usuário e senha. Quem te passa isso é o seu provedor ou operadora. Próximo. Aqui ele pergunta se você quer clonar o Mac do seu computador atual. Algumas empresas, provedores, eles cadastram Macs lá no sistema deles. Aqui no meu caso eu não vou precisar não. A grande maioria não precisa. E aqui a gente já vai fazer a configuração da rede sem fio. Repare que está em inglês. Esse modelo de C6 que eu estou com ele é o V2 US. Então é isso mesmo. Mas é muito fácil resolver. Só utilizar o Google Chrome ou mesmo o novo Edge da Microsoft. Você utilizar a opção de traduzir para o português. Que fica bem tranquilo de entender tudo. Aqui é o seguinte. Automaticamente ele já deixa habilitado esse Smart Connect. Já tem alguns dias que eu estou testando esse roteador. E realmente essa função aqui é bem legal. Funciona muito bem. Quando você estiver próximo a ele ele vai te entregar a melhor banda. Então é provável que vai ser 5 GHz. Quando você se afasta ele vai te entregar 2.4. Mas isso tudo automaticamente quase que você nem percebe isso. Então eu aconselho que você deixe habilitado. Eu vou desabilitar porque eu quero separar as duas bandas. Para que depois quando a gente for fazer os testes. Fica mais fácil para vocês verem o desempenho de cada uma delas. Então eu vou colocar aqui Max Dicas. Coloque aí o que você quiser. Uma senha de pelo menos 8 caracteres. Daqui a pouco a gente vai mexer nas configurações avançadas. Por enquanto é só a configuração básica mesmo. Tem até a opção aqui de deixar a rede oculta. Se você é um usuário comum e não entende tanto. Não aconselho você marcar. Porque é uma série de coisinhas que tem que ser feito. Nos seus dispositivos. Pode deixar desmarcado mesmo. E vamos clicar em próximo. E olha aí que bacana. Configuração básica já está feita. Colocamos uma senha de acesso às configurações do aparelho. E colocamos o nome e senha na rede Wi-Fi. Mas deixa eu voltar aqui. Que eu quero diferenciar essa de 5 GHz. Então eu vou colocar aqui 5 GHz. Estou fazendo isso aqui para ficar mais fácil depois nos testes. Porque se você não sabe em 5 GHz. Eu consigo passar muito mais velocidade do que em 2.4. Próximo, salvar e deixa o roteador aplicar as configurações. Prontinho, configurações aplicadas. Eu já poderia pular aqui para as próximas configurações. Mas se você está instalando agora o seu roteador. Está configurando ele pela primeira vez. Ou se você já tem o roteador e ainda não tem uma conta no TP-Link ID. Eu te aconselho muito a se cadastrar. É só se registrar aqui. Eu já tenho. Já vou fazer aqui o meu login. Porque através dessa conta nós conseguimos acessar o nosso roteador remotamente. Isso é bem legal. Você vai conseguir acessar ele de qualquer lugar do mundo. Desde que você tenha internet. Certo. Registrado. Vamos lá para as configurações. Aqui então temos a aba configuração rápida. Foi o que nós fizemos. A aba básico. Mas eu já vou pular para o avançado. Porque aí eu vou mostrar tudo para vocês. Então aqui de cara. Nós já temos uma série de informações do roteador. O status das configurações atuais. E até mesmo os clientes conectados. Atualmente eu só tenho um. Deixa eu conectar aqui o meu smartphone. Vocês vão conseguir ver isso aqui em tempo real. Já conectei. Deixa eu atualizar a página. Olha aí. Meu smartphone já apareceu aqui. E se eu clicar aqui eu tenho algumas informações dele ainda. Aqui também conseguimos visualizar o desempenho do roteador. Do CPU e da memória usada. Começando aqui então nas abas laterais. A primeira é rede. Aqui eu tenho aquela opção que nós já configuramos. Que é a configuração com o seu provedor. E a opção de clonar o Mac. Em LAN eu consigo alterar o IP da minha rede local. Por padrão ele vem esse. Que a gente teve até que digitar para acessar o roteador. Mas você pode alterar isso aqui também. Temos opções aqui também de IPVT e VLAN. Opção de servidor DHCP. Eu consigo então colocar um intervalo de IPs. Que eu quero que o meu roteador forneça para a rede. Aqui embaixo já tem a lista de clientes conectados. E ainda na aba rede temos opções também de DNS dinâmico. E roteamento avançado. Para falar a verdade um usuário comum doméstico. Raramente vai utilizar essas duas opções aqui. Modo de operação. Temos o modo atual. Que é o modo roteador. E temos também o modo ponto de acesso. Que eu já até alterei aqui antes de falar. Porque eu queria ver na prática o que que acontecia com esse modo. O roteador reiniciou. Demorou pra caramba. Mas agora vocês já conseguem ver o tanto de funções que a gente perde no ponto de acesso. Porque quando você coloca ele no modo access point. O ponto de acesso. Você estende a cobertura sem fio da sua rede já existente. Ou seja, você liga o seu roteador em outro roteador que já está em uso. E nesse modo você perde funções como NAT, controle dos pais e QoS. Porque não são suportados nesse modo. Porque quem vai fazer isso vai ser o seu primeiro roteador. Isso é legal e os fabricantes estão focando muito nisso. Porque a gente tem outras opções de ligar dois, três roteadores. Mas que às vezes você fica com o NAT duplicado. E pode te prejudicar em alguns serviços. Principalmente em jogos. Então veja aqui na fotinha. Temos a internet. O primeiro roteador. E o segundo roteador. No modo comum. Roteador. Nós temos a internet chegando aqui. Te entregando através de um equipamento do seu provedor. E aí esse aqui seria o Arche C6. O Arche C6 seria esse desenho aqui com o verde mais claro. Então sei lá. Se você quiser comprar dois Arche C6. Um você deixa no modo roteador. E o outro você coloca ponto de acesso. E pega um cabo do primeiro. E joga para o segundo. Então vou voltar aqui para o modo roteador. Vou salvar. Esperar reiniciar. E a gente continua as configurações. Continuando na aba wireless. Temos aquelas configurações básicas. Deixa eu traduzir aqui de novo. A opção de ativar o Smart Connect. E aqui como eu deixei desativado. Nós temos opções. De selecionar a largura do canal. E o canal manualmente. Quando você deixa ativado. O próprio roteador faz essa conexão inteligente. Escolhe sempre o melhor para você. E te disponibiliza a rede. Então é o seguinte. Vou colocar aqui a largura do canal. Como eu quero testar depois o máximo de velocidade. E o meu teste principal vai ser próximo ao roteador. Então eu vou colocar 40 MHz. Que vai passar mais informações. O canal. Vou escolher aqui o 11. Tem vídeo aqui também. Explicando escolher os melhores canais. Depois você confere. Vou salvar. Clico aqui em 5 GHz. E aqui também vou colocar aqui o máximo da largura do canal. Que é 80 MHz. O canal eu vou colocar um canal bem alto. Mais alto aqui. 1,6. Ok. Ah, e algo que eu estava esquecendo de mostrar para vocês. Olha aqui. Segurança. Eu tenho a opção de WPA3, galera. WPA2 barra WPA3. Vou deixar selecionado também. Uns dias atrás eu fiz um teste com iOS 14 do iPhone. Que ainda está beta. E quando eu me conectava em uma rede Wi-Fi que tinha apenas WPA2. Ele já falava que era uma rede com pouca segurança. Que era necessário eu conectar no WPA3. Então daqui uns dias tudo isso vai mudar. Os smartphones vão pedir o WPA3. Que dificulta invasões hackers, né pessoal. Aqui ainda na aba sem fio temos a opção de WPS. Eu aconselho sempre você manter isso aqui desativado. Não use essa função. Há uma falha de segurança. Programação sem fio. Você consegue então programar quando você quer que o seu Wi-Fi funcione. Então você seleciona o dia da semana e o horário. É só ir clicando. Olha só que massa. E é só salvar. Eu não vou fazer nada disso. Função Binform e Mumimo. Vem desabilitado. Então você precisa habilitar. Vou habilitar aqui e salvar. Estatísticas. Nós vamos ter aí. Estatísticas dos clientes conectados. E a função OneMesh. E tem uma explicaçãozinha aí. À medida que você vai caminhando pela casa acontece o Smart Roaming. Você automaticamente se conecta em outro dispositivo. Mantendo a mesma rede. Com uma rede unificada. E com a rede comum. Com o repetidor comum. Isso não acontece. Você precisa desconectar do primeiro roteador. E conectar no repetidor. Você pode exibir a lista de dispositivos OneMesh. Olha aí. Que eu já mostrei para vocês lá no início. Ok. Partindo agora para a aba Rede de Convidados. Nós conseguimos sim habilitar uma rede de convidados. Tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. Então você não precisa passar a senha da sua rede principal. Você pode habilitar uma rede de convidados. E passar para as pessoas que chegarem aí na sua casa. E tem a opção aqui. De permitir que os convidados se vejam. E permitir que os convidados acessem minha rede local. Essa primeira opção aqui. Você pode até marcar. Um conseguir enxergar o outro na rede. Mas a segunda opção eu não te aconselho. E algo que os fabricantes estão trazendo também. É esse QR Code. Então tem QR Code para todo lado aqui. Você pode salvar. Imprimir. Se você achar até uma boa ideia. Você pode até colar isso em algum lugar aí na sua casa. Bom. Continuando. Vamos para o controle dos pais. Então aqui eu posso adicionar um dispositivo. Vamos fazer um teste aqui. Vou adicionar esse dispositivo desconhecido aqui. Salvei. Vou dar um nome para ele. Então vamos supor que é o seu filho. Clica em próximo. Aqui você adiciona uma palavra-chave. Para que toda vez que ele tentar acessar algo relacionado a isso. Ele não consiga. Adicionei. Você pode adicionar várias coisas. Certo? Próximo. E aqui você pode ainda limitar o tempo que essa pessoa ou esse seu filho vai ficar conectado à internet. Isso aqui é bem legal para os pais mesmo. Então você habilita aí de segunda a sexta. Quantos minutos ou horas você vai deixar ele conectado. Até na hora de dormir. Noites escolares. Final de semana. E aí você vai definir o período de tempo em que esse perfil não pode acessar a internet. Então você coloca aí. Vamos supor que tem que dormir 10 horas da noite até as 7 da manhã ele não vai acessar a internet. Isso é bem legal. E é só salvar. Próxima aba. QoS. Aqui nós vamos fazer o controle de banda. Algo que eu tenho observado também nesses novos modelos é que não estamos encontrando aquela opção de limitar a banda para determinado dispositivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um smartphone que eu quero liberar apenas 10 MB para ele. Eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Posso estar errado também. Se você já utiliza um roteador TP-Link e consegue fazer isso com o sistema da TP-Link, você comenta aqui embaixo. Então a opção que eu tenho aqui é de limitar a banda que ele recebe. Vamos supor que você tem mais roteadores aí na sua casa. Então esse roteador C6, vamos supor que você tem 100 MB. Eu quero que ele receba apenas 50 MB. Aí é só colocar aqui. É claro que estão trabalhando mais aí na questão do controle dos pais, rede de convidados. Mas aqui mesmo na rede de convidados eu não consigo limitar ela, controlar a banda dela. E isso em determinadas ocasiões é uma desvantagem. Na aba segurança tem algumas configurações aí de firewall. Temos outras proteções aí que você pode ativar depois. E aqui em controle de acesso eu consigo fazer uma lista negra de dispositivos que eu não quero que acesse o meu roteador. Consigo bloquear através de IP, MAC ou mesmo criar uma lista, digamos que uma lista branca de dispositivos que eu quero que acesse a minha rede. Todos os outros não vão conseguir acessar. E aqui ainda na aba segurança nós temos a opção de vínculo IP e MAC. É onde você vai vincular um dispositivo com um IP gerado pelo seu roteador. Isso para questões de segurança facilita muito você lidar com as regras. Em encaminhamento NAT temos algumas opções que já vem habilitado e você pode deixar habilitado. Opções de redirecionamento de portas, DMZ e todas as configurações necessárias envolvendo esse assunto. Usuários domésticos comuns geralmente também não utilizam isso aqui. Isso é mais utilizado para determinado tipo de serviços ou mesmo gamers que precisam liberar portas, liberar algumas funções para determinados jogos. Tem suporte a IPv6. Aqui está a aba de configuração. Temos aqui também uma aba de servidor VPN. A aba Smart Life Assistant. É a aba que nós vamos tratar de configurações da assistente virtual Alexa. Mas como eu falei para vocês, ainda não está funcionando. Mas pode ser que você está assistindo esse vídeo depois de muito tempo de publicado. E pode ser que já está funcionando. E aí é só pesquisar aqui no canal que com certeza eu vou ter algum vídeo explicando. E por fim, a aba ferramentas do sistema. A primeira opção, configurações de tempo, onde a gente vai selecionar hora, fuso horário, controle de LEDs. Eu consigo apagar os LEDs ou deixar eles acesos. Ou ainda programar o horário que eu quero que esses LEDs funcionem. E olha só, estão todos acesos. Eu vou desativar aqui. Eles apagam na hora. Mas eu particularmente não me incomodo com esses LEDs não. Mas se vai ficar em algum lugar à noite e vai te incomodar, você pode apagar eles se quiser. Opções de diagnóstico. Consegue fazer alguns testes de ping, tempo de resposta. Atualização de firmware. Você consegue verificar automaticamente. Ou pode ir lá no site da TP-Link e baixar alguma atualização. Atualmente eu estou aqui com a última atualização do C6. Restauração de backup. Você consegue, por exemplo, depois de tudo configurado, você consegue fazer uma cópia de segurança. Vamos supor que você precise resetar o seu roteador. Depois é só restaurar esse backup. Fica muito mais fácil. Pranograma de reinicialização. Isso aqui é legal ativar. Coloca o tempo aí que você quer que ele reinicie. Se é toda semana, qual o dia da semana. Ou se é todo mês ou todo dia. Isso aqui é bacana. De vez em quando é bom reiniciar o seu roteador. Aqui na aba administração nós conseguimos alterar aquela senha de acesso às configurações. Temos a opção aqui também de registro do sistema. Então eu tenho uma espécie de log de tudo que foi feito aqui no roteador. Estatísticas de tráfego. Você pode habilitar. E por fim, parâmetros do sistema. Eu particularmente não mexo em quase nada aqui. E um detalhe aqui é aquela opção de você transformar o seu roteador num repetidor Wi-Fi. Fazer uma ponte WDS. É claro que sempre que possível utilize aquela opção do Access Point utilizando o cabo. Mas se um dia você precisar, você consegue. Então é só ativar aqui. Fazer uma pesquisa. Você vai encontrar aí os roteadores por perto. Seleciona o seu roteador. Aqui você vai digitar a senha dele. E depois é só salvar. Assim você terá aí um repetidor sem fio. Não é a melhor opção sempre que possível. Utilize o cabo e aquele modo Access Point. Ou faça a sua rede mesh. Que você vai ter um desempenho bem melhor. Bom, basicamente é isso de configurações que eu tinha para mostrar para vocês. Agora vamos passar rapidamente pelo aplicativo Tether. E depois vamos começar os testes de velocidade. Como eu mostrei no início do vídeo, o aplicativo é esse TP-Link Tether. Bem simples, bem fácil de utilizar. Veja que eu já tenho até dois roteadores cadastrados aqui. Vou acessar o Archie C6. E aqui nós vamos ter várias configurações também. Porém não tão avançadas quanto nós vimos lá na tela do meu PC. Então aqui em ferramentas, eu tenho uma série de opções. São configurações rápidas. Que sim, acaba se tornando mais fácil pegar o smartphone, abrir o aplicativo e fazer o que você precisa fazer. E agora então, vamos fazer alguns testes de velocidade. Primeiro, acompanha esse teste lá no meu computador. Eu tenho 1GB de velocidade sendo injetado nesse roteador. E bora lá galera. E olha aí, como esperado, via cabo, o roteador suporta em muita velocidade. Vale ressaltar que eu tenho outros dispositivos conectados aqui na minha rede. Tem serviço de streaming rolando nesse momento. Mas sim, como outros roteadores que eu já testei aqui também. Ele vai conseguir até uns 900, 900 e poucos MB. Porque possui as portas gigabit. E o meu provedor aqui é a Clique Internet Fibra Óptica. Atende Caratinga, Minas Gerais e toda a região. É um serviço de muita qualidade. Vale a pena procurar ele se você mora por aqui. Bora lá para o smartphone então, testar essa velocidade agora. Estou conectado na rede 2.4. E vamos para o primeiro teste. Olha aí, o ping ficou um pouco alto. E está batendo aí 70, até 80 MB chega. Eu já testei. Deu até um pouco mais de 80 já comigo aqui. Mas vamos ver. Download então ficou 77. E upload 45. Vamos testar mais uma vez. Olha aí, está ficando na casa dos 70 MB mesmo. E upload, subiu um pouco. Vamos ver se vai manter. Eu realmente não curti utilizar essa rede 2.4 isolada não. Eu prefiro e aconselho vocês a utilizar aquela opção Smart Connect. A rede 2.4 tem um melhor desempenho com essa função ativa. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos conectar agora na rede 5 GHz. E vamos botar para quebrar aqui agora, hein. Prontinho. E vamos lá. E como vocês podem ver, fica nessa faixa aí. Até deu um pico de 500. Eu já consegui aqui o máximo de 510 MB aproximadamente. Não vai passar mais do que isso não, viu. Agora a gente vai fazer o seguinte. Como vocês podem ver, o CC está aqui do meu lado. Eu vou conectar alguns dispositivos nele. Vai ter smartphones, notebooks, o meu PC. E vou colocar vídeo no YouTube em Full HD, 4K, rodando. Vamos ver como ele se comporta. Bom, galera. Conectei três smartphones na rede 5 GHz. Estão passando vídeos em Full HD no YouTube. Aqui está o meu notebook conectado na rede 2.4. Também em Full HD. E ali no meu desktop, no meu PC, tem um vídeo em 4K rodando. E não há nenhum tipo de engasgo. Tudo fluindo perfeitamente conectado ao C6. É claro que o meu PC está via cabo e o restante tudo via Wi-Fi. Sobre o alcance, é complicado eu afirmar quantos metros a rede consegue atingir. E é claro que a rede 2.4 vai ter um alcance maior do que 5 GHz. E isso depende de uma série de fatores. E muitas vezes, até mesmo o fabricante, não coloca essa informação no produto, no site. Porque depende muito do ambiente, de paredes, barreiras. E uma série de fatores que podem interferir no sinal. Mas uma coisa que eu posso afirmar para vocês, é que em meu apartamento aqui, que tem aproximadamente 130 metros quadrados, o C6 atendeu perfeitamente, colocando ele em um ponto central da casa. Eu gostei dos testes, ele realmente entrega um bom desempenho pelo seu preço. Se você está afim de adquirir um bom roteador gigabit e não quer pagar tão caro, o Archa C6 é uma boa opção para você. E se você tiver gostado desse vídeo, não sai sem sapecar aquele like aí, deixar o seu joinha. E se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aqui ativando o sininho, porque toda semana a gente tem muitas novidades por aqui. Lembrando que os links para você adquirir estão aqui na descrição. E ó, se você quiser me acompanhar mais de perto, ver os unboxings em primeira mão, assim que eu recebo os produtos, me acompanha nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde eu sempre posto as novidades. E lá também você fica por dentro de mais tecnologia no seu dia a dia. Eu sou o Max, e essa foi mais uma dica para vocês. Eu sou o Max, e essa foi mais uma dica para você. E aí E aí